Depois praticamente de uma semana sem informações, haja vista que o último boletim sobre a Covid-19 foi publicado no dia 7 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura disponibilizou o boletim atualizado na última terça-feira, dia 14, aqui no município. Pelo boletim divulgado aqui em Rolim de Moura, 10.639 casos confirmados, com 9.537 pessoas curadas e 190 óbitos até o momento. Confirma ainda que neste momento 912 pessoas estão em tratamento, sendo 906 em tratamento domiciliar e 6 em tratamento hospitalar e 4 pessoas esperando pelo resultado do exame do LACEM. Ainda foi ressaltado pela Secretaria Municipal de Saúde a importância da vacina, pois das 912 pessoas em tratamento, apenas 6 estão tendo a necessidade de um tratamento hospitalar, dando provas ainda segundo a Secretaria que dessa forma a vacina funciona. Ela faz com que os sintomas sejam a menos e não precise de internação ou mesmo que o vírus evolua para situações mais graves ou mesmo a óbito. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genza e para o jornalismo da SIC TV.